Hey censuradas! Hoje eu trouxe uma dica de filme bissexual brasileiro para vocês assistirem, porque eu sei que vocês amam não precisar de legenda, né? Já já eu conto qual o nome dele e onde assisti-lo. Enquanto isso, já vai deixando seu like nesse vídeo, combinado? O filme de hoje é relativamente recente, foi lançado em 2018 e traz como protagonista uma mulher que se descobre apaixonada por outra mulher. Começou assim e eu já gosto, né? Ao longo de pouco mais de uma hora e meia, acompanhamos o drama de Heloísa, uma médica que é infeliz no trabalho, está em um casamento falido com o pai da sua filha e, para completar essa lista, assim, de coisas ruins, ela tem uma relação bem turbulenta com a sua mãe. Pois é, a Helo sofre de infelicidade crônica. Mas calma aí que tudo começa a mudar quando ela se separa do marido e conhece uma nova paciente no hospital onde ela trabalha, a Leda, uma artista plástica que sofreu um acidente de carro. Com um agradecimento pelo atendimento que a Heloísa lhe deu, a Leda deseja pintar um quadro da médica, então a convida para o seu ateliê. A Helo fica meio hesitante, mas aceita e este é o primeiro passo para as duas se apaixonarem e viverem um romance empolgante. Mas claro que as coisas não seriam tão fáceis assim, né? Lembra como a Helo tinha problemas com a mãe? Pois é, essa relação vai piorar ainda mais quando ela assumir esse novo relacionamento. Na verdade, as atrizes não serão só com a sua mãe, mas sim com boa parte dos personagens do filme, que é cheio de tretas. Dois pontos que eu amei é que, primeiro, a protagonista é uma das minhas atrizes preferidas, que é a Letícia Sabatella. E segundo, é que o longa é baseado em uma peça que foi lançada há mais de 10 anos antes do filme. Bom, quem curtiu essa história pode assistir A Querida Mamãe no Telecine. O link vai estar aqui na descrição para ficar bem fácil para vocês. É só clicar e digitar na barra de pesquisa Querida Mamãe. Para quem não tem ainda uma conta Telecine, vai ser preciso criar, mas vocês vão ter direito a 30 dias grátis para fazer um teste aí, assistir tudo o que vocês quiserem. Então aproveita esses 30 dias da melhor forma. Aqui mesmo no canal tem várias dicas de filmes LGBTs para vocês assistirem no Telecine. Então clica aqui no card, dá uma olhada em todos, vê quais são seus preferidos e vai fazendo uma maratona, cara. Aproveita e chama as amigas para fazer o teste também de 30 dias do Telecine, porque aí vocês podem conversar sobre o filme, você fala o que você achou, elas falam o que elas acharam, vocês trocam ideia, vale muito a pena. Bom, é isso. Por hoje eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. E olha só, preste atenção, se você quiser mais vídeos com dicas brasileiras aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo, Telecine, para eu saber se você quer mais dicas brasileiras, tá bom? Um beijo e te espero lá no Instagram com muito conteúdo extra. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.